Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rosinieco. Eu sou Fernando Henrique. E hoje estamos aqui para tratar de um assunto sério que é o mal de Parkinson. Essa é o terceiro vídeo de uma série sobre essa doença. Então vamos hoje estar falando sobre quanto custa um tratamento de Parkinson. Que é importante pessoal saber. E assim, lembrando que o SUS hoje em dia tem tratamento de Parkinson. Eu não sei como funciona, né amor? Mas existe esse tratamento. Aqueles tratamentos você, não é que é obrigatório, mas é bom você fazer igual o Fernando. Você ter ir toda semana numa terapia ocupacional. Você ter as sessões com o psicólogo. Você ir constantemente no seu dermatologista. Você ter semanalmente sessões com o seu fisioterapeuta. A gente não comentou mais, na verdade, você fazer atividade física, tá? Então não necessariamente numa academia, mas você pode fazer separadamente, né amor? Você ter as sessões de fono. Geralmente fono é semanal também, né? Fono é semanal. Semanal. É, psicólogo, eu acho que é isso, né? Em tese. Em tese é isso. Em tese é isso. Então, além disso, você tem os remédios. O Fernando vai estar falando um pouquinho sobre o Prolopa, que é um remédio muito utilizado. Que tem dois tipos, não é verdade amor? Então, três. Três. Eu uso três tipos de Prolopa. O Prolopa BD, o Prolopa DR e o Prolopa HBS. Qual a diferença dos três? A absorção. Um é de absorção mais rápida e os outros são de absorção mais lenta. E o HBS, ele te dá uma estabilidade pra dormir. Porque o que acontece? O parkinsoniano, ele tem muita dificuldade de se movimentar, de virar na cama, por exemplo, quando eu tô deitado. Então, assim, eu tô deitado, eu vou me virar pra você, natural, virar e deitar do outro lado. Eu não, eu acordo. Acordo e tenho dificuldade de virar. Às vezes eu tenho que chamar a Rosa pra me ajudar e tal. O parkinsoniano, ele acorda, então ele tem dificuldade de dormir. Porque toda hora, nessas mexidas, ele acorda e desperta. Ele, na verdade, é assim, o corpo, ele não acompanha o cérebro, tá? Então, a pessoa quer se virar na cama, tudo, ela não consegue se movimentar. Seria isso, mais ou menos. Isso. E esses remédios ajudam a dar essa liga aí que vai, né? Quando eu quero uma carga rápida de dopamina no corpo, eu tô pro lado, pro PD. Ele tem uma duração mais curta de efeitos, né? Mas ele te dá uma reação mais rápida, te reposiciona mais rapidamente. Vocês estão vendo que eu tô com dificuldade de falar hoje, né? Por exemplo, nessa parte da fala, ele te começa a fazer efeito depois de uns 20 minutos. E ajuda também a parar de tremer, né? Ajuda. Ajuda a parar, isso aí é uma coisa que você tem que manter certinho. Você tem que ir sempre na sua médica, né, do parkinson, pra ela tá vendo as dosagens e alterando. E fazer indicações, exatamente. Isso é muito importante, gente. O Fernando faz tratamento numa médica especializada lá em Curitiba, muito boa também. Doutora Diana Mouro. E você tem que ir a cada três meses, tá? Isso. Ela tem um canal também no YouTube e vale a pena vocês acompanhar. Ela fala sobre parkinson. Outro remédio que o Fernando usou, gente, e eu achei, assim, uma melhora incrível, maravilhosa. Eu desconfiava desse remédio, mas depois que eu vi que no dia seguinte funcionou, Virefam, é um remédio lógico, é receitado, é controlado, não é comprado assim, mas agora vende farmácia com uma droga raia, né, amor? São Paulo, que é o... Canabidiol. É, o óleo do canabidiol. Valores mais ou menos. Quanto custa um Prolopa? A média de preço? 60 reais. 60 reais e você usa um potinho por mês? Não, uso mais que um. De cada tipo? De cada tipo. O HBS dá pra 30 dias, um potinho. O BD, eu compro com 80 cápsulas. Então ele dá pra um mês também. Agora o DR, não. O DR, ele vem com 30 cápsulas, eu uso 3 por dia. Então eu vou precisar de 3... 3 por mês. 3 por mês. Agora esse canabidiol, gente, você sabe, o canabidiol é a folhinha verde, que a gente não pode falar aqui, não sei se pode, não sei se não pode, mas é o óleo. Então é assim, ele é absorvido, ele coloca na boca, né, vida? É, são 5 gotas que eu tomo de manhã e 5 gotas da noite. Gente, realmente funciona, é uma coisa incrível. Ele, assim, ele estava ruim, a gente foi pra Curitiba, ele comprou no dia seguinte, tinha parado de tremer. É uma coisa incrível, eu não acreditava, gente. Só que aquilo é bem controlado e pra você comprar, ele sai caro porque o potinho é desse tamanhinho, gente, que é gotinhas. E ele custa, quanto que tal, amor? Em torno de 600 reais. 600 reais o potinho desse tamanhinho, gente. Então é um remédio caro. Esse, eu acho que essa parte do tratamento também que é dado pelo médico, eu acho que o SUS, isso aí, ele não deve cobrir por enquanto, né, amor? Não, não cobre, você tem que entrar com ação contra o Estado, por isso fornecer uma indicação de alto custo. Porque isso aí vai quanto? Um por mês ou dois? Um. Vai um por mês. Então é complicado. Fora esses remédios, tem mais algum? Tenho, tomo o Pome Precusol e o Azelete. O Pro... Pro? Pome Precusol. Pome Precusol. Pra que funciona? Pra essa parte de tremor. Ah, pra diminuir o tremor, né? Isso é muito importante, acho que o mal de parque, se a pessoa estiver em um estado muito avançado de tremor, tem que fazer uma cirurgia, quer implantar um chip no cérebro, mas só se estiver em um estado muito, muito avançado, que os remédios não dêem mais conta, né, amor? Exatamente. E quanto que custa esse remédio? Quantos são mais ou menos por mês? Eu uso pelo menos uma caixa por mês do Pome Precusol. Eu comprei ontem, paguei em torno de 120 reais uma caixa. Ah, legal. E esse outro que você falou que é o... Azilect. Azilect. É pra quê? Azilect. Azilect, sei lá. Azilect também é pra combater os tremores e as outras consequências advindas do PK. PK, pra quem não conhece, é a forma íntima do parque. Só assim, pra quem tem intimidade com ele, entendeu? Tipo, uma coisa assim. Então, e esse aí você usa quantos por mês? Quantos potinhos? Um potinho. Um potinho. E quanto que... Esse tem, então, dos 200 reais. Os 200 reais. Então, gente, se o Parkinson é assim, é uma doença que não é barata. Então, quanto antes a pessoa souber e começar o tratamento melhor, pra você ter uma reação melhor do organismo, pra não ter que usar tanto o semédio. O Fernando não tá num grau assim, né, amor? Tão avançado. Então, são esses os remédios. Então, por mês, você deve em torno de quanto? Por mês? Só de remédio. Se a pessoa for comprar. Ah, assim, uns 1.500, 2.000 reais. Então, é. Então, gente, é complicadinho isso. E mais os tratamentos. O Fernando tem um governo, muitos tratamentos são pagos particulares, mas é um tratamento caro, gente. Então, se você puder, se você tiver na sua cidade aquela farmácia de alto custo, também eles devem ajudar, né? Então, compensa bastante você ir atrás e você tomar esses remédios, né, amor? Eu não sei se associações ajudam, porque tem associação de Parkinson, essas assim, eu não sei se tem algum desconto. Tem? Associações de Parkinson, por exemplo, eu fui na de Santos. Eles trabalham mais com a parte de terapias com os pacientes. Fisioterapia, terapia ocupacional, eles não fornecem medicação, né? Não é essa a finalidade deles, né? Entendi. Mas aí você pode fazer uma terapia, você pode conversar. Então, essa parte de psicólogo, psicologia, sei lá, que você tem psicólogo, pode ajudar as terapias em grupo, gente. Então, é uma forma de, se você não puder tratar, você tem essa forma. E se você tiver um parente com Parkinson, por exemplo, você não tem como fazer a fisioterapia, você pode ajudar ele fazendo movimentos, exercícios regulares, pela internet você acha muitos exercícios, né? A parte de forno também você consegue ajudar vendo vídeos. Gente, hoje tem YouTube, gente. Vocês estão aqui no YouTube? Tem YouTube pra tudo? Você consegue fazer exercícios, né, pra garganta. Então, muitas das coisas, você tendo conhecimento que é importante, você não tendo como você tá fazendo isso, porque às vezes eu sei que no SUS é difícil você marcar, você consegue ajudar também, né, amor? É, eu, de vez em quando, fico em casa fazendo os exercícios da forno. Então, você passa no meu quarto, eu tô lá, eu... É igual retardado, gente. É. Não quer falar nada, não parece retardado. Então, trrim, trrim, trrim. Passando a língua na boca. Então, dá pra fazer alguma coisa. T.O., por exemplo. Fernando vai muitas vezes na T.O., ele fica brincando de joguinho, entendeu? Fazer aquelas coisas, sabe? De encaixe, essas coisas. Então, dá pra fazer. Na verdade. T.O., voltar a ter a coordenação, né? Tentar trabalhar com a coordenação motora fina. E trabalhar muito o cérebro, porque... Alguns casos de Parkinson pode levar a uma... É um caso de demência, não é? Isso. Não é o caso do Fernando, graças a Deus? Só que assim, gente, esse Fernando é fogo, viu? Ele fica quietinho, só escutando. Só que ele escuta tudo. O cérebro dele funciona, que é uma beleza, gente. E não esquece nada, viu? Vou te dizer. Né, amor? Vou te dizer isso aí, o negócio aqui eu só pensando, viu, gente? Então, na parte de tratamento, seria isso, né? Seria isso. Seria isso. Então, fica com a gente, que a gente vai falar mais um pouquinho depois sobre... Partiu-se no próximo vídeo. Beijos e deixe seu like. Tchau.